Música Vem para fazer Levanta a mão da coragem Jesus chegou Isso, profetiza Chegou Isso, chama Jesus Isso, vem Jesus Chegou Jesus chegou Quando Jesus chega Para todo o ambiente O mundo grita a glória E o som mesmo da crente Quanto Jesus Chega Chega de Aquece um grande aqui Sou eu Aleluia Você é grande Mas ele pode Ele faz um milagre pra você É grande de cura É grande de minha paixão É grande de terapia Se o seu segredo é teu nome Pra receber o teu milagre aí Você não pode Mas eu posso Mas sou o Deus que faço E quando eu entro em cena Eu chego no palco Eu sou da sua vida E a causa perdida Estou agindo hoje Pra te mostrar saída Pode ficar comigo Eu entro com você Eu tenho solução É fim de defender Descanso o coração Mas eu cheguei primeiro E cheguei Para fazer Ele vem Jesus chegou Isso chama ele vai Jesus chegou Chega aqui Jesus Chega aqui Jesus chegou Aleluia Ele já tá olhando pra tudo essa noite Aleluia vai recebendo aí Quando Jesus chega Quando Jesus chega Muda todo o ambiente O mundo grita a glória E o sumo escuta a frente Toda a arte é uma pedra Pra dar vida a quem morreu Quando Jesus chega Chega a gente A gente sabe que é de um grande aqui Sou eu Aleluia Sou eu Sou eu Sou eu Aleluia Felizendedora Legendas吗 Oh Domenci